Eu tô jogando o Fifarim? Eu tô jogando o Fifarim? Não! Eu vou me apanhar Vamos, deixa eu ganhar um pouquinho aqui Coloca minha bomba aqui Ah O que eu fiz? Não foi minha culpa, foi minha culpa lá na terra Esse não vai apanhar com isso Pega, Santinha Você vai apanhar com isso O que? Matiu! 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 Aprendi Que a mãe gosta do filho Ela não gosta do filho assim Diga a Deus Eu queria ouvir a Coca-Cola Coca-Cola Eita filha Putadinho Ficou suzei Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Ficou Corte A mão Corte Boca O que foi? O que é isso mais verdade? Não é não, menino. A gente morre até a Coca-Cola. Ai, essas mortes são muito chatas. Vamos tirar dessas ruas aqui. Não, ela é de chana. Então, mostra aqui. Opa, opa, calma. Eu não vou te dar uma coquinha. Oh, cadê a minha Coca? Essa está... Olha o caminhão da Alta. Não... A escola, a tour da Poli XII Essa é a panela. Isso é luminhas aqui... Até o helicóptero, aqui tem os incêndios. Eu tenho uma pistola sobre eles, você mata duas pessoas, como você sabe, eu vim. Agora é você que vai morrer assim. Não era para você. Você não sabe o que eu tenho. Ok. Ai não. E esse é o vídeo de vocês. Todo mundo sabe. Até o caramba. O helicóptero também caiu e explodiu todo o baile. E adeus. O caminho ainda estava aqui.